Vai lá. Anderson entrando pelo meio do junco. Vamos ver se o cara é braço ou não é braço. Nos outros junquinhos que a gente andou, eles perderam todo. Baita filhotão. Tentamos entrar ali na Lagoa Pequena, se perdemos no meio daquela monte de ilha de junco. E agora já chegamos na ilha da Feitoria aqui pela Lagoa dos Patos mesmo. E tá lá o nosso amigo Anderson Cardoso remando entre os juncos, que ele ficou com saudade já dos juncos da Lagoa Pequena. E agora ele acabou de me dizer que tem uns... Vamos fazer um assadinho ali. Ele vai pegar um daqueles bois e nós vamos fazer um assado. Dá um tchau aí pro Joel ou... O Joel é fraco, hein, Joel?